Amigo, vamos conhecer o ar-condicionado T-Pro 2.0 da TCL. Eu tenho esse equipamento de 24 mil BTUs, na versão quente e frio, para instalar na minha sala. E vou te mostrar todos os detalhes desta máquina. Mostrar a unidade evaporadora e, quem sabe, no outro vídeo, mostrar também todos os detalhes da unidade condensadora. Vou fazer agora o review. Esse aqui é o aparelho de 24 mil da TCL, o T-Pro 2.0. Você vai encontrar este aparelho de ar-condicionado desde 9, 12, 18 e 24 mil. Os grandes diferenciais desse aparelho é que ele tem função Smart, onde você consegue acessar o aparelho via telefone, via Wi-Fi, até por comando de voz, pelo Google Assistente ou pelo Alexa. Além disso, ele tem um resfriamento com a brisa suave. Tem também um nível de limpeza muito grande. Ele tem a função auto-limpeza em quatro etapas. É um aparelho que conta também com três níveis de economia de energia. Isso vai ficar para o vídeo quando ele estiver em funcionamento. E eu vou mostrar também, quando ele estiver funcionando, a função de esterilização que o aparelho faz no ar do ambiente e limpeza da serpentina. E para os técnicos, tem uma coisa muito boa. Fácil instalação. Poucos parafusos para que você desmonte e remonte de forma fácil. O aparelho vem todo bem protegido. Aqui, esse aqui é um aparelho de 24 mil BTU. E é grande, meu amigo. Vem aqui a embalagem contendo. Aqui tem manual do usuário. Controle remoto. Espero que esse controle tenha condição de acender quando estiver tudo apagado. Vou fazer um teste depois, quando ele estiver em funcionamento. Aqui os diversos tipos de filtro para poder colocar no ar condicionado. Lembrando, esse tipo de filtro aqui não pode ser lavado. Ele não é lavável. Quando for lavar o filtro, retire estes aqui. Lave o filtro e depois coloque esse de volta. Trocar pelo menos uma vez a cada seis meses esse filtro. Dependendo aí do indicado pelo fabricante. Vem aqui também as porcas para poder fazer as conexões. As buchas. Vem também aqui uma presilha que provavelmente seja para o dreno. E os parafusos. Aqui a tampa da elétrica, duas pilhas e uma conexãozinha aqui para o dreno lá na unidade condensadora. E assim a água não vai ficar pingando do prédio. Vai colocar uma mangueirinha e direciona para o local correto. Aqui já deu para perceber que tem uma tecla on-off. Então provavelmente isso aqui seja a tampa da unidade evaporadora. Para quando não estiver com controle, conseguir fazer o acionamento manual. Então vamos ver agora os detalhes do evaporador. Agora sim que eu consegui retirar da caixa. Vamos lá. Vamos ver os detalhes do aparelho. Faz o aparelho bem robusto. Bem grandezinho. Esse aqui é o 24000 BTUs. Ele tem uma etiqueta que dá uma garantia de 10 anos no compressor e 2 anos na unidade evaporadora e na unidade condensadora. Claro, desde que seja instalado por um parceiro, por um instalador credenciado. Vou retirar agora o plástico aqui para a gente ver os detalhes dessa máquina. Bonita e grande. O filtro fica aqui na parte superior. E é por aqui que você vai trocar o filtro. Vamos ver se é simples, retirada. Então vejam que ele fica tudo na horizontal. Não é igual aqueles que ficam boleado. Então na parte superior. Vou fazer a desmontagem dele para ver se realmente é fácil desmontar esse aparelho. Vejam aqui dentro um outro detalhe. Que ele tem uma brisa suave por causa dessas pequenas furinhos que tem aqui. Deixa eu até tirar aqui a parte do suporte dessa vane. Bem simples. Puxou. Vejam aqui do outro lado. Puxou. Prontinho. Fastou para um lado. Vamos ver se fasta para um lado. Eu tenho que pressionar. Por aqui não. Por aqui. Forcei um pouquinho. Forcei. Retirou. Pronto. Aqui vem uma espuma de proteção. através desses microfuros que tem aqui nos direcionadores que causam a brisa suave para que a vazão de ar não vá diretamente nas pessoas gerando um resfriamento com mais conforto. Sem aquela sensação de incômodo. Neste ponto tem uma marcação onde você consegue colocar o dedo. Vejam. Forcei. Forcei. Forcei desse lado. Forcei aqui. Tem algumas travas aqui embaixo. Ainda não sei como são essas travas. Forcei do outro lado também. Olha. Forcei do outro lado. Levantei. Agora eu vou retirar toda essa parte. Retirei o display. E agora eu consigo tirar esta parte Forçando aqui para o lado Do outro lado também Pronto Uma outra coisa interessante é que é de fácil troca Da placa PCB A placa eletrônica é de fácil retirada Tirou a tampa, você consegue puxar aqui a placa Desconectar os cabos e puxar a placa E fazer a troca facilmente Só tirando esta tampa Agora que o display já foi retirado Preciso retirar também aqui a parte de Wi-Fi Vamos ver para onde é que sai esta parte de Wi-Fi Para frente Forçou aqui Sai para frente o Wi-Fi O ideal é que você pressione Tem um ponto para você pressionar Pressionou E aqui retira o conector Wi-Fi Tirou o conector Wi-Fi Pronto, prontinho Fácil retirada também Vamos dar uma olhada agora nessa parte Para verificar como é que desmonta O restante da carenagem O suporte vem com um parafuso Vejam só Philips no suporte Vem com um cabo De alimentação aqui Para você alimentar da unidade evaporadora Um tubo para o dreno E agora vamos ver como é que se retira Essa parte Deixa eu voltar a máquina para a posição Um parafuso deste lado Um parafuso neste E um parafuso na ponta Agora vamos retirar esses parafusos Para poder sacar essa tampa Olha só pessoal Essa parte aqui Ela é separada da máscara Forcei aqui Onde tem uma parte aqui mostrando onde forçar Joga para frente Do outro lado a mesma coisa Força E joga para frente Ela tem umas presilhas Nesse ponto Presilhas ali Onde você retira Esta parte aqui de baixo No caso vai facilitar muito Na hora de fazer a instalação Deixar sem essa parte Agora eu tenho ainda dois parafusos Vejam aqui da máscara Um parafuso da máscara nesse ponto Um outro na ponta Que é o que vai permitir Liberar a máscara Então na máscara Cinco parafusos Nessa versão aqui De 24 mil BTUs Não sei se é a mesma quantidade Nas versões De 18 12 E 9 mil Para retirar a máscara da máquina Aqui em cima Você tem Essas travas Como todo aparelho tem Umas travas aqui Que você vai forçar Deixa eu tirar o filtro primeiro Que isso vai facilitar Geralmente no lugar Quando a máquina está presa Na parede Fica muito mais tranquilo Retirar essas travas aqui Pronto Agora que retirei as travas Daqui de cima Eu consigo Forçar Será? Um, dois Sim Só forçar aqui Para cima Forsei para cima E pronto Retirei Olha só como é que é A proteção Aqui em cima Para que não fique Pingando água Em cima do evaporador É como a fita Uma fita Um material Para poder proteger Aqui em cima E não ficar Caindo Pingando água Aqui em cima Do evaporador Serpentina E aqui A parte Da turbina Gostei da máquina Agora vamos verificar O funcionamento dela Vejam que ela tem Um motorzinho Essa brisa suave Tem um motorzinho Deste lado E o motor Da Vani Do lado de cá Placa PCB Pelo que eu vi Fácil de retirar Se tiver que fazer Qualquer tipo de manutenção Tranquilo E esses são os detalhes Da unidade evaporadora Vamos verificar aqui Onde é que está o sensor Da serpentina Sensor ambiente Como vocês viram Estava aqui Na máscara No retorno de ar Aqui O sensor De serpentina Dois sensores Na parte do evaporador Dessa máquina Essa aqui Que é uma máquina Inverta Quente e frio Aqui está o distribuidor A linha de expansão Vem através Desse tubo Mais fininho Chega aqui Passa por um distribuidor Que divide Essa expansão Para quatro pontos Da serpentina Então divide Mandando pra cá Pra serpentina Manda pra cá Aqui Jogando lá pra baixo Da serpentina Que é aqui no final E aqui também Então a serpentina Praticamente está dividida Em quatro E o retorno Da mesma forma Aqui tem a tubulação De retorno Que vem Um ponto Cole daqui Coleta desse ponto Deixe E deixe Então quatro pontos Está dividido A serpentina Estes são os detalhes Da unidade evaporadora Do Split Etipro TCL 2.0 Agora vou instalar A máquina E verificar O funcionamento Nessa máquina Que é bem grandinha Pra uma 24.000 BTUs Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Mostrando os detalhes Do evaporador Do ar-condicionado Split Verte Etipro 2.0 Da TCL E em breve Vocês vão ver o vídeo Desmontando a unidade Condensadora Mostrando todos os detalhes E também A instalação Passo a passo Desta máquina E é claro Muitos vídeos Sobre o rendimento Deste ar-condicionado Um abraço E até o próximo vídeo Em alguma área Vai ficar A miniatura Os quadradinhos Dos próximos vídeos Para você acompanhar Desta máquina Da TCL Desta máquina